O amor é assim Estás a ver o pôr de sol? Pelo menos para mim Tens que me abraçar como vai fora Hoje foi curioso a Andrea pôr em mim um abraço e disse que não me iria largar mais. Nunca mais estou a largar Nunca mais? Nunca mais Nunca mais? Não, eu vou ficar assim Para sempre? Sim O amor é assim Pelo menos para mim E eu fiquei naquela, não sabia o que dizer porque eu não lhe contei que ia abandonar o jogo Tenho comunicado a fazer que é, vou abandonar o jogo Ah, estás a gostar de notar? Não estou a gostar Oh, estás a gostar de notar? Jura? Não estou, posso perguntar Então juro? Juro pelo amor da minha mãe A sério? Por motivos profissionais eu não vou poder continuar a levantar por muito pena minha por deixar aqui grandes amigos e pronto, vou fazer as minhas malas rápido Ah, não! Não estou, vou fazer as minhas malas rápido Espero que me acompanhe Mano, já jurei pela morte da minha mãe E eu Mas... Por favor, por favor, desgraçam por sempre. Tu és assim, bro. Ai, eu sês. Diz-me que estás a cusar. Não, não, não. Tô em queiro. Oh, campeão. Sô, Rússia, olha a tua irmã, estás a ver de ti. Vou sentir muita falta dele, é verdade. E desejo-lhe tudo de bom e felicidade. Ai, sempre. Tô triste. Claro que tô triste. Muito mesmo. Pessoal, divinas. Apesar de termos a nossa cena, às vezes, birrinhas, para aqui, birrinhas, para ali, era uma pessoa que me fazia muita falta aqui dentro. Ah, Bruno, só para lá. Tu vais estar para lá fora. Qual é a cena? Mas acho que eu também não tenho o bem salgado da Natasha. Porquê que eu fui embora? Porque não podia ficar, não podia adiar as coisas dele. Tinha que ir embora agora. Logo agora. Amor é assim. Tá fazendo a pôr de sol. Pelo menos para mim. Deixa-me do avesso, tropeço, levanto e volto para ti.